Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Elmira, Mazar, Elmira Elmira, Mazar, Elmira Elmira, Elmira Elmira Nazi, Nazi, Nazi Elmira, que Nazi Elmira, Elmira Elmira Dari Elmira, ele é bom? Ele é bom? Biscoito? Biscoito, Pagni É Elmira 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 Não vai dar lugar. Não vai dar lugar. Ah, mas não. Eu vou dar um espelho. Eu vou dar um peito pra cá. Para mim, eu vou dar um peito pra cá. E aí você vai dar um peito. É um peito pra cá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 NATHIL A CIDADE NO BRASIL Ele ainda chega Ele ainda está preparando tools e produtos Compreendo ele a cal請ar Vamos lá. , , , , , Não, 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 não. No mais um, mas não. Mas mão. Não, 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 não Acabou da minha irmã Não Mulher Olha ela Mas você trouxe Você vai fazer isso Mas você vai fazer isso A gente vai fazer isso Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Uma! 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 O beauty! O beauty! O beauty! Uma 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 não? Mãe, oi, 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 oi. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.